E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje tá monstro, galera, topzera demais Saiu aqui no Instagram oficial da Ubisoft Isso aqui, rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó galera, ó Vou tá mostrando pra vocês aqui, fica dando uma olhada aí, XL, XXL O que que significa isso, rapaziada? Antes da gente comentar sobre isso Vai brotando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Marca aquele sininho pra receber todos os vídeos do canal Se o YouTube não notificar, fica ligeiro aí, entra no meu Instagram Adiciona o Tubarão no Instagram aí, rapaziada Fechadão aí, vou tá fazendo sorteio pra vocês E outra coisa, postei dois vídeos hoje, se vocês não viram ainda Acabou esse vídeo aqui, vai aí embaixo e assista, rapaziada Olha isso aí, ó, XXL, nós só vamos até o Dragão XL Então tá vindo uma mega atualização topzera aí demais E eu vou tá traduzindo o que eles escreveram aqui Eu tô com o meu telefone aqui, vou traduzir pra vocês aqui, ó, beleza? Vamos ler aqui, ó, galera, ó Só um pouco, ó, só uma palavra Tá vendo aí, ó? Só uma palavra Grande vai ser XXL Fiquem atentos Só mandou esse aviso Deixou a gente como? Na curiosidade Se você tem mais alguma informação que eu não saiba Deixa aí embaixo nos comentários Tuba Informação tal, tal, tal Vai vir Dragão tal, tal, tal Ajuda o Tuba, galera Ajuda o Tuba, beleza? Olha isso aqui, cara Ó, e ele é vermelho Tá vendo? O XL é vermelho E aqui, ó, é roxo Galera, é roxo XXL Será que vai vir três dragões aqui? Quatro dragões? Um dragão? Vai deixando nos comentários aí Eu achei topzera demais, cara Muito louco O Ubisoft tá de parabéns Mas vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos direto pra nossa gameplay Que a gente vai buscar um novo Um novo tubarão, não Um novo dragão Vambora Estamos aqui, rapaziada Já estamos aqui Vamos lá Vamos aqui O dragão que a gente vai buscar Vai ser esse aqui, rapaziada Não é aquele primeiro lá, não Beleza? Passei rapidão aqui Diminuir a qualidade aqui também De novo Pra evitar, ó Galera, a gente vai buscar esse aqui, ó A gente tá com esse aqui, ó Zelong, né? E agora a gente vem no L, galera Vamos no Blaze Vamos no Blaze, ó Explosivo Valente Feroz Um líder nato Rapaziada Mas aqui tem um torneiozinho aqui Eu não vou no torneio Eu não vou no torneio Porque minha missão É buscar ele Deixa aqui embaixo vocês que sabem Quanto de ouro que é Pra gente conquistar ele, tá? E nós vamos aqui, ó Ó, nós estamos aqui Ao nível do nosso boneco aqui, ó Ó, nossa dragão Vamos abrir esse ovo de Páscoa aqui Quem sabe a gente consegue Alguma coisa boa aí, rapaziada Quem sabe a gente consegue Alguma coisa boa aí Beleza? Eu não quero parar com essa série aqui Então eu preciso muito do apoio de vocês, galera Arrebenta aí, galera Aumento do turbo Não quero aumento do turbo Não quero Não vou mexer Vou deixar esses daqui, ó Moedas Alcance do fogo Duração de pontuação E fogo Beleza? Esse vai ser meu esquema aqui Então vambora pra brincadeira, rapaziada Vambora Opa, opa Olha isso aqui, rapaziada Vê se vale a pena 16,90 Diz pra mim se vale a pena Pegar esse pacote, valeu? Conto com a ajuda de vocês, galera Se valer a pena Eu vou pegar nesse final de semana Nós temos dois dias praticamente aí, valeu? Então vambora Vambora Vamos pra nossa gameplay Botei pra incubar aqui Vambora Opa, já tomo na área, moleque Pega aí Pega a vaca unilda Vamos ver aqui Qual é a nossa missão aqui, rapaziada Ó, ative o bafo quente quatro vezes Em uma única partida Show de bola Sobreviva 16 minutos Tem uns 43% já E coma Essa ave aqui, cara Que eu não sei onde achar ela, cara Mas vamos lá Qualquer coisa eu pulo aí Se vocês não puderem me ajudar Qualquer coisa eu pulo aí, rapaziada Vambora aí, ó Tomara que não trave o jogo aí pra vocês Porque aqui tá liso, hein Aqui tá liso Vambora Uh, moleque Dragão Zorte boladão Ih, pega geral Pega geral, tuba Boa, garoto Boa Vambora aqui, ó A gente tem que sobreviver aqui As paradas aqui Beleza Pega aqui, ó Ovelhinha negra Vambora, rapaziada Caraca O que será, cara Qual dragão será ali, hein Deixa aí nos comentários Se vocês sabem aí Que que vem aí Pra quando que vem essa atualização aí Que tubarão não sabe de nada, galera Tubarão não sabe de nada Pega a bruxinha aí, ó Show de bola Vambora, moleque Vambora Ih, moleque Aí sim Beleza Show de bola Tem que ativar o bafão, galera Tem que ativar o bafão dele aqui, ó Show Já ativamos uma vez Porra, estamos queimando todo mundo aqui, malandro A gente aqui é cruel Ih, moleque Que isso, malandro Beleza Pega aqui os peixes aqui embaixo Aqui, ó Vambora Um Um Já foi ativado, hein Uma missão já foi ativada, galera Pega eles aí, ó Beleza Show de bola Já outra Que isso, rapaziada Aí não Aí o tubarão curte demais, né Vambora Sobe aí Sobe aí, tuba Sobe aí, beleza Queima todo mundo Queima todo mundo Que a gente aqui é mal A gente aqui é louco Isso aí, malandro Caraca, malandro Que que é isso, moleque Caraca, malandro O bicho tá chupando manga, malandro Aí Tá carnívoro, malandro Aí, não tem como Pega geral aqui Caraca, malandro Desce aqui, desce aqui, desce aqui, tuba Caraca, malandro Aí fizemos um estrago 500 e poucos pontos Uma gameplay curtinha, malandro Curtinha mesmo Beleza Show de bola Vamos lá Pega aí, ó Sem usar o turbo Ó, moleque Uuuuh E as aranhas safadas Joga aquele garra venenoso, né Joga aquele garra venenoso, né Toma, seu puto Não vem não Não vem não Mexe o pé aqui, tuba Ih, pega essa bruxa Faz sim Pega uma bruxa Faz sim Ih, caraca Quase, moleque Quase que a gente vai de ralo aqui, galera Quase Sobe, 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 sobe Caraca Rapaz Que jogo é esse, moleque Cara, tá cheio de bombom boladão ali, rapaziada Cês tão vendo isso? Querem destruir o tuba? Eu tô usando mais a inteligência aqui, galera Eu Caraca, o dragãozão boladão aqui Mete o pé e a tuba Caraca Caraca, passei uma flecha aqui, malandro Passei até pela pimenta do reino, malandro Eles querem destruir a gente, rapaziada Eles querem destruir a gente Vamos ver aqui, ó Ó, já peguei uma ave ali Nem sei como, malandro Nem sei como Mas tá maneiro Vambora Ih, 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 ih Aí Caraca, malandro Começamos bonito aqui, hein Começamos bonito aqui, ó Beleza Pega aí, ó Pensei que tinha um pé Eles podiam pegar pra gente também, né Vamos lá, vamos lá, rapaziada Pega urubu rei Boa Tá cheio de urubu aqui, ó Formigão, formigão Cara, tá cheio de bomba aqui A gente tem que ficar atento aqui na parada aqui, rapaziada Opa, missão cumprida Vou deixar de barriga Hi, hi, hi Vambora, rapaziada Caraca, malandro Tô muito empolgado com esse jogo, cara Na moral, vocês não fazem ideia Quanto tubarão tá feliz, cara Queimando todo mundo, rapaziada Queimando todo mundo Completamos aqui, ó Primeira missão, 7 mil pontos Caraca, aquela custa 21 21k, galera 21k Então a gente tem que conseguir aqui, cara Eu não vou tirar aquela ali, não 21k é 21k, né, rapaziada Pega aí, beleza Show de bola E 10 aqui em cima, né Não quero pegar esse puto aí, não Beleza Não foge não, parceiro Não foge não Não foge não Que o couro come Rapaz, mentira Caraca, mano O jogo Pega aí Ah, é, né, seu puto Pena que não é o O bafo boladão Porque senão eu ia te estraçalhar, malandro Eu ia te estraçalhar Ó, ó, ó Não vem não, parceiro Não vem aqui pra cima do tubarão Que tu se lasca Hi, 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 hi Boa, garoto Boa, pega aí, ó Show Vamos passar pro lado de lá Boa, moleque Vamos passar pro lado de cá, galera Vamos passar pro lado de cá Pega a bruxinha aqui, ó Beleza Eu quero completar essa missão Que é 21k de ouro, mano 21k de ouro É 21k de ouro, né Boa Pega aí, ó Vambora Na outra partida Que eu joguei off Eu peguei por aqui, ó Eu peguei por aqui Uma ave dessa Mas nem vi qual ave que era, rapaz Peguei o dragão bolado Aqui ela Será que é ela? Ah, moleque Nossa, o mascote que completou a missão, rapaziada Vamos ver aqui, ó 72%, galera 72%, beleza Nossa, o mascote pegou ela Boa, garoto Boa Pega aí esse dragão bolado aí, ó Isso aí, isso aí, rapaziada Uh, moleque Pega aí a pimenta Pega aí a pimenta Eu vou voltar com fogo nos dentes, galera Eu vou te pegar, seu puto Tu me agrediu Tu me agrediu Eu vou te pegar Vambora Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Pega aqui Cara, dragão boladão, malandro Dragão boladão Que que é isso, rapaziada É? Deu ruim Eu queria trazer pra vocês Que tá vindo a atualização aí, rapaziada XXL Boladão, beleza? Vamos ver aqui, galera O que que nós conquistamos aqui Porque a parada aqui foi insana, tá? Vamos lá, vamos ver Ó Estamos com 102 de ouro, beleza? Vamos lá, rapaziada Pega aí, ó Toque aí Vamos esperar Tem que esperar Não sai tocando, não Ó 7 com 21 28k Estamos com 130 Bolado mesmo, beleza? Ó Vamos só Falta pouco pra gente subir aqui Vamos dar uma olhada nas skins dele, cara Vamos dar uma olhada nas skins dele, beleza? Show de bola Vambora, rapaziada Vambora Que couro vai comer É, vamos ver Penedon Drakons E esse aqui é o Gold 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 Este Gold Este Este É, rapaziada Então eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai botando aquele like Divulga pro amigo de vocês aí Fecha pro tubarão Valeu Tomo junto Abração Oui Valeu Tchau.